Evangelho em Pauta, com Glaucia Savin Olá, amigos da Manhã Boa Nova! Voltamos hoje com o nosso Evangelho em Pauta, capítulo 10, item 19. E a gente vai aqui trabalhar numa pergunta. Ninguém, sendo perfeito, poderá ou terá o direito de repreender o seu próximo? Então, a pergunta que Kardec fez para os Espíritos. A gente tem o direito de apontar o erro de alguém? E o que os Espíritos respondem para Kardec? Em primeiro lugar, a gente tem que avaliar a situação. E se a gente estiver numa posição de orientação daquela pessoa que a gente acha que está equivocada, a gente tem o dever de falar. Mas como é que a gente fala? A gente fala como se a gente estivesse recebendo aquele tipo de crítica. Porque a gente tem que levar em consideração, em primeiro lugar, se nós, no lugar daquela pessoa, não estaríamos fazendo aquilo mesmo ou até pior. Como é que a gente faz? A gente dá publicidade para aquele equívoco? Então, o Evangelho também está explicando para a gente que, dentro do possível, a gente vai conversar só com aquela pessoa. Mas há situações, e isso está na pergunta seguinte, em que, às vezes, a gente precisa tornar público um determinado esclarecimento de uma situação equivocada provocada por alguém. E aí, também, a gente deve usar essa justa medida para que a gente possa fazer a crítica. A crítica que constrói é sempre positiva, mas não o bullying. E a gente está acostumado com isso. Aquela coisa em que a gente vai juntar toda a galera ali para cancelar alguém. Ou que a gente vai provocar uma reação em cadeia com um monte de gente falando mal ou usando o troll contra aquela pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje, com essas redes sociais, esses meios que a gente tem de comunicação, tudo que a gente fala, muito rápido, consegue repercussão. Então, a gente precisa tomar cuidado com as críticas que a gente faz às pessoas, as críticas que a gente faz em relação a determinadas situações. Porque é muito fácil, hoje, a gente ser aquele cara que é o crítico de sofá, que vai lá e fala que está tudo errado. Ah, se eu estivesse lá, mas você estava? Você, em algum momento, esteve naquela situação para poder criticar aquilo? E a gente vê isso aos baldes. E aqui, o que o Evangelho está nos dizendo é que a gente tem que fazer tudo com equilíbrio, com moderação e tentando compreender que a gente também tem um papel quando a gente critica, que é o papel de ensinar. E ninguém que ensina, dando, batendo, dando porrada, vai conseguir convencer alguém dos seus argumentos. É muito mais fácil a gente convencer quando a gente está se colocando no lugar do outro e está procurando um caminho, inclusive uma consertação daquela situação, tentando, inclusive, um meio de resolver aquele problema que foi criado. Quando a gente tem alguma ideia, e não só quando a gente tem crítica, a gente deve expor essa ideia para tentar solucionar aquele problema. E a gente tem que, cada vez mais, ter cuidado com isso. Porque é muito fácil a gente cair e ser presa fácil da vontade de se juntar àquela galera que está ali escrevendo ou que está lá falando mal de alguém. Mas, para a pessoa que recebe, isso pode ser, inclusive, um trauma profundo. E a gente participou desse tipo de acontecimento. Então, super cuidado com a forma como a gente vai fazer a crítica, com a forma como a gente vai procurar realizar o bem. Porque a gente pode realizar o bem através de uma crítica, mas ela tem que construir, ela tem que agregar alguma coisa àquela situação que a gente está vivendo. E aí E aí